Quero ainda também manifestar o nosso total apoio aos servidores do judiciário que estão na campanha salarial, inclusive no sábado farão uma assembleia com todas as entidades representativas, com uma pauta também imensa de reajuste dos salários, a pauta dos servidores do judiciário é de 35,21% de reajuste salarial, tem que ter um reajuste do auxílio-saúde, do auxílio-alimentação, do auxílio-transporte, dos servidores, não estou me referindo aqui à magistratura, estou me referindo aos escreventes, aos agentes de serviço, aos oficiais de justiça, que é a pauta deles, dos servidores que nós apoiamos integralmente, sabe por quê? Olha, os servidores do judiciário também estão com seus salários arrochados e defasados, nós aprovamos o orçamento do TJ, do Tribunal de Justiça, a gente diz, olha, tem aqui o valor atualizado de hoje, é de 13 bilhões, não bilhões, bilhões de reais e 525 milhões e alguma coisa, mas olha, 13 bilhões de reais é orçamento do TJ, não tem dinheiro, tem que pagar, tem que aumentar, tem que reajustar os salários em 35,21%, tem que fazer o reajuste do auxílio-saúde, auxílio-refeição, alimentação, transporte, é o básico que o TJ tem que fazer, porque nós recebemos pela imprensa a notícia de que a magistratura estava, e parece que uma proposta, ou algum membro da magistratura defendendo um novo auxílio, auxílio-acervo, auxílio-excesso de trabalho, então, se tiver um auxílio-excesso de trabalho, vai ter que pagar para todo mundo do judiciário, porque todos estão com excesso de trabalho, e o auxílio-saúde tem que ser aumentado, aumentou para a magistratura, mas não aumentou quase nada para os servidores do judiciário, então, quero aqui manifestar o meu apoio público novamente, como sempre fiz, a pauta com as reivindicações, fazendo um apelo ao presidente do TJ para que atenda a pauta, é possível ainda fazer suplementação orçamentária, o executivo tem que fazer quando o judiciário tem alguma necessidade, sobretudo com os servidores, então, nós estamos dispostos a ajudar nisso também, então, todo o nosso apoio à Assembleia, e sobretudo ao atendimento da pauta com as principais reivindicações dos servidores do judiciário, nós também apelamos ao presidente do TJ para que faça a chamada de todos os aprovados nos concursos, que ainda estão pendentes, tem o concurso de escrevente técnico, tem o concurso de assistente social, de psicólogo, tem que chamar todo mundo, importante porque tem os cargos vagos, falta o preenchimento dessas vagas, tem muita gente que foi aprovada e não foi chamada ainda, então, nós apelamos e tem recursos para isso, porque nós aprovamos esses concursos aqui na Assembleia Legislativa. Então, fica aqui a nossa reivindicação e o nosso apelo ao presidente do TJ para que atenda as reivindicações dos servidores e chame todos os aprovados nos concursos públicos do Tribunal de Justiça. Era isso, muito obrigado.